Eu venho trazer mais uma dica aqui no canal Tecnodroid e hoje como excluir o histórico de pesquisa no Google das pesquisas que você fez, todas elas podem ser apagadas, então fica comigo até o final desse vídeo para ver essa dica Antes da gente continuar, clica no link que eu deixei na descrição se você quer receber sempre as novidades todos os dias eu coloco aqui quando posto um vídeo novo, você vê os novos vídeos do canal Tecnodroid clica e seja encaminhado automaticamente para o grupo no Telegram e para apagar o histórico de pesquisa no Google, você vai abrir aqui o aplicativo do Google, seja no Android ou no iPhone clica sobre a sua foto do perfil no canto superior direito e depois você vai selecionar aqui histórico de pesquisa aqui em histórico de pesquisa vão ter todas as que você fez nos últimos dias, nas últimas horas, nos últimos tempos você pode escolher aqui histórico já vai ser a primeira opção, embaixo em excluir tem essa opção e aqui você coloca excluir de hoje excluir o intervalo personalizado, excluir tudo ou exclusão automática por exemplo, você pode vir aqui excluir tudo, pesquisa de vídeos, pesquisa aqui no Google, imagens e outras você vai vir aqui em próxima e então excluir a exclusão foi concluída com sucesso, tudo foi apagado, não tem mais nada aqui não tem mais nenhum histórico de pesquisa, beleza pessoal? espero que essa dica tenha sido útil para você aqui no canal Tecnodroid se você gostou, dá o like, compartilha com alguém e até a próxima Tchau 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 Tchau